Mais um dia eu fui pego com a mão na botija. Chegaram uns caras na escola, eram uns homens. Já chegaram perguntando por mim. Estava ferrado, fui preso. Apanhei bastante. Queria que eu contasse todo o esquema. Resisti o mais que pude, mas não aguentei. Na verdade, eu achei que não valia a pena sofrer por ninguém. Tinha certeza de que ninguém se importava comigo? Contei tudo. E agora eu estava mais ferrado ainda. Eu tinha tedurado a turma, o pornecedor, quem consumia. Eu era um cara morto, mas acabei solto. Não sei porquê. Quem sabe pra ser morto? Pode ser. Olha, mano. Ninguém aguenta a pressão, não. A gente não pode vacilar. Vacilou, tá na roça. Isso é lenda, cara. Capo gato que você vacilou com a gente, tá? Todo mundo de cara contigo. Ainda bem que eu estava todo arrebentado. Assim pude me justificar, mas perdi a confiança. Passei a viver com medo. Porém, fazia parecer que eu ainda era o cara. Mas não era mais. A liderança passou para o Chicão. Que também tinha sido preso. Mas não abriu o bico. Isso significava que ele era mais forte do que eu. Agora eu precisava recuperar a minha reputação. Então, quis voltar à velha estratégia. Voltei a ficar excitado nas aulas. Simplesmente não conseguia parar. Na sala de aula, comecei a incitar os colegas. Cada atividade que era passada em sala de aula, eu reclamava. Questionava a razão de ser do conteúdo, o que soava como provocação aos professores. Mas, professor, será que é assim mesmo? Não tem outro jeito de resolver esse exercício? Então a turma já ria. Eu adorava a chacota que fazia. Os professores mais sapos devolviam a pergunta. Mas eu não me dava por vencido e apelava. Sei lá, professor. Quem sabe aqui é você. Nas aulas de história, eu tentava me destacar. Fazendo parecer ter algum ideal. Ou melhor, criticar a comigo mesmo. Era só encontrar defeitos em tudo e em todas. Essa atitude fazia cor ou a vitimação que eu fazia comigo. Mas eu só queria um palco pra recuperar meu prestígio. Porém, quanto mais eu tentava, menos conseguia. A única coisa que eu conseguia era chamar atenção. Mas não notoriedade. Enquanto isso, o tonto do Samuel seguia Pirne. Já havia sido promovido no mercadinho. Agora ele trabalhava como repositor de mercadorias. E na escola, estava em todas. Se eu me considerava mais inteligente, mais esperto, mais sociável, por que não conseguir nada? A hostilidade com que comecei a ser tratado depois que dedurei a turma era notória. O próprio Chicão, ora me defendia, mas disse que eu era mole. E se promovia as minhas cursas. Opendia-me, bebavelmente, quase chegando a me bater. Até o dia em que me pegaram. Estávamos bebendo na frente da escola. Quando fui comprar um picado, alguém me fez uma crítica, lembrando a história. E aí, dedo duro? Quer cantar de galo? Mas é só um mão leve de araque. Não tive saída. Enfrentei a turma, repeti minha história, que ninguém aguentaria a pressão. Mas eu aguentei, seu banana. Recordou o Chicão. E eu me danei. Só acordei na ambulância, chegando ao hospital. Quebraram-me inteiro. Três dentes estavam pautando na minha boca. Duas costelas quebradas, além de espolões e cortes por todo o corpo. Fizeram-me de saco de pancadas. Depois soube que me deram por morto. Ninguém me visitou no hospital. Nem minha mãe. Voltei a pé do hospital pra casa. Era muito longe. Sentia muita dor. No caminho, pensei muita coisa. Sinceramente, desejei ter morrido. Que vida miserável era minha. Quando cheguei em casa, minha mãe estava sentada no belo sopar com um homem diferente. Como se nada tivesse acontecido. Eu não conhecia. Minha mãe me olhou com um desdém e nem sequer levantou do sopar. E o cara não falou nada. Você ainda está vivo? Esses caras não fazem nada direito. Fui para o quarto. Eu estava passado. Não sabia o que pensar. Não tinha ninguém, nem nada. Agora nem turma eu tinha. Era um final de tarde. Apareceu o Samuel. Estava suado do trabalho, mas tranquilo como sempre. Minha casa estava uma bagunça. A pia cheia de louça. A casa suja, cheirando azedo. Entrou e parece que se assustou com o que viu. E aí, meu amigo? Está melhor? Estou fora. Já vou por causa de zero bala. Ficou uns cinco minutos. Praticamente ficamos em silêncio. Não havia o que falar. Achei que o Samuel me olhou com pena. Não conseguimos trocar uma ideia. Não havia o que fazer. Fiquei de molho um tempão. Já não importava mais beber ou morrer. Resolvi que voltaria à escola. Apinal, ir à escola era o que eu fazia com prazer. Desde que me conhecia. Estudar era outra coisa. Achei que voltaria à escola. Obrigado.